Música A Guarda Municipal subiu ao local do incêndio usando o veículo contração nas quatro rodas que foi o que facilitou o transporte de profissionais e equipamentos na hora do combate ao fogo. A equipe da Divisão Florestal sempre volta às áreas onde acontecem incêndios para fazer um tipo de rescaldo, uma avaliação. De acordo com a Guarda Municipal, o monitoramento que foi realizado indica que não há mais qualquer sinal de perigo no lugar onde pegou fogo ontem. O incêndio começou por volta das quatro horas da tarde de ontem e em poucos minutos a fumaça já podia ser vista a quilômetros de distância. A Guarda Municipal identificou o sinal de fogo por meio das câmeras do sistema de monitoramento e agiu rápido. Homens da Divisão Florestal trabalharam durante horas no combate ao incêndio com o apoio do Corpo de Bombeiros. A maior preocupação era que o fogo não atingisse a mata nativa da Serra do Japi, o que felizmente não aconteceu. Um instrumento chamado de abafador foi utilizado para conter as chamas. Ainda não se sabe as causas da ocorrência. Pode ser criminoso, pode não ser. O fogo não aparece assim do nada. A área queimada foi de aproximadamente um alqueire, ou seja, 24 mil metros quadrados. O fogo foi controlado por volta das 10 horas da noite. O tenente do Corpo de Bombeiros lembra que casos como esse são comuns em época de tempo seco. Na época que abaixa a umidade e pouca precipitação, acabam ocorrendo esses incêndios nessa área, até mesmo em áreas de serra, como nos anos anteriores. E a gente vem ano a ano debelando essas ocorrentes.